Outra coisa, por exemplo, que eu tava conversando com um americano no outro dia, a maioria das pessoas não compreendem. Tem gente que tem carro 5 anos nos Estados Unidos e nunca lava o carro. Não tem gente que... O cara não anda na barra, o cara não entra com o pé sujo no carro. Não, rapaz, lava o carro como faz revisão. Tipo, é uma coisa que não passa nem na cabeça dele, lava o carro, porque a infraestrutura é tão boa, que o cara não anda na terra, não é isso? É tão boa, você fica um tempão sem... E outra coisa, o carro lá, é porque a gente aqui compra um carro e a gente fica com o carro 10 anos, 8 anos, 5 anos, às vezes tem gente que tá com o carro há 15 anos. Nos Estados Unidos você troca de carro como você troca de roupa, é descartável. A maioria dos carros, como a maioria das casas, não tem dono, não é isso? Não tem. É tudo financiado a juros negativos, tudo carro, porra, é de graça, você faz um leasing, não sei o que lá, inclusive a maioria das pessoas lá que tem uma condição financeira, é tudo uma pessoa jurídica. É melhor você ficar, é melhor pro cara criar um custo de leasing e depois ele vê lá no final se exerce ou não o valor residual e não pagar imposto, não é isso? Sim, é. Casa no leasing, carro no leasing, a pessoa física inclusive pode vender um imóvel por ano sem imposto de dinheiro. Pode. A alavancagem alta. O americano médio é extremamente alavancado. Se você vendeu e comprou no mesmo ano, você não paga imposto nenhum. Mas alavancado nos esquemas de subsídio, nos esquemas de juros subsidiados, não é isso? Sim, exato. Não é. E você pode usar depreciação e tal, tem muita coisa que dá pra fazer, né? Então assim, o sistema realmente americano, ele é um pouco diferente, ele é muito diferente, totalmente diferente do que a gente tem aqui. E o nosso sistema aqui precisa realmente mudar, precisa acontecer. É, e ver se o de lá não vai degenerar também, viu? Lá tem máquina da Reunion, né? Que é igualzinha a máquina Smartmatic da Venezuela, né? Rapaz, tem vários swing states lá com a Silvânia mesmo, como é, o Trump lá perdeu por menos de 20 mil votos, não é isso? Será que não foi por causa dessas máquinas venezuelanas, não? Pois é, será que se Câmara ganhar lá, eu não investiria nos Estados Unidos, não, viu? Hein? Eu não acho impossível não, viu? Porque na última eleição, aí falando, entrando em política, mas na última eleição, eu... O cara vendendo envelope no meio da rua, né? É. Já dava pra ver que... Que era mangue total, né? Agora colocaram a lei lá que você tem que provar que é cidadão pra você pegar a célula. Então... Os caras não estavam mandando pelo correio em alta aí? Estavam mandando pelo correio, você ia e retirava, você só solicitava. Na Flórida mesmo. Com a drive license, né? Com a carteira de motorista. O vagabundo que cometia uma felony nunca mais votava, não é isso? Caiu isso. O cara comete crime e vota, imagina. Agora, pra sempre também é de lascar, né? O cara cometeu um... Não sei não, viu? Se bem-se o conceito de república, dependendo do crime que o cara cometeu, era pra excluir mesmo o cara do processo político, né? Eu acho que sim, viu? Eu também sou... Tenho o mesmo... Mas de preso votar, o cara não contribui em porra nenhuma, comendo, dormindo de graça, vai votar, hein? Pois é. É o condomínio que o porteiro vota, o visitante vota, hein? E outra coisa, qual vai ser a escolha desse cara, né? É, homem vota e homem, né? Trabalhador apoia trabalhador. Vagabundo tende a apoiar vagabundo, né? Pois é. Pois é. Esse é o grande problema. E você sempre fala que Bitcoin veio pra defender isso aí, pra honra, defender... Restaurar a propriedade. A propriedade. Como é que é isso? Restaurando a propriedade, você restaura a relação de pai e filho, de homem e mulher e de governantes e governados. Quando o Estado consegue controlar a moeda, ele, com o controle de capitais, ele consegue controlar a riqueza dos seus governados, né? Você passa a existir, servir o Estado e não o contrário. Com o Bitcoin, não. Se o cara tiver autocustódia, se o cara for autosoberano, ele pode dar a boca dura e dizer, não vou, não vou dar nenhum centavo, pode me matar e se morrer e detesta, vai com ele pro caixão, não é isso? Qualquer meio... A única maneira de você impedir que saia riqueza no seu país depois que existiu o Bitcoin é impedindo toda a comunicação de todos os meios, inclusive rádio. Nem a Coreia do Norte consegue isso, né? Você não consegue impedir comunicação. Você vai impedir que tenha carta, rádio, e-mail, telefone no seu país, você vai voltar pra idade da pedra, não é isso? Vai voltar pra idade da pedra. O Bitcoin é a forma de dinheiro que é transmitida por qualquer meio de comunicação e pode ser memorizada. E com isso, zero pra filhos bastardos, filhos afetivos, não é isso? Nenhum juiz do mundo, nem todos os juizos do mundo, nem todas as pessoas do mundo podem ele tomar o que é seu, exceto se você abrir a boca. Se você der a boca dura, você morre com o que é seu, não é isso? É. Aí cabe você criar mecanismos. Pois é. Isso não vai mudar a relação de pai e filho. O filho saber que você não vai honrar, o pai pode não deixar nada pra ele, que não existe mais, na lei, tem legítima e dispositiva, tem uma parte da sua herança que você pode deixar pra quem quiser, e tem uma parte que você é obrigado a deixar perdendo as necessárias. Com Bitcoin não tem isso não, velho. Quem tiver a senha é o dono, não é isso? E se ninguém tiver a senha, ninguém é o dono. Morreu com ele. Pois é. Aí isso não muda a relação de homem e mulher? Muda. E de mulher com homem, se eles tinham um jogolô dela, não é isso? Sim. Se tiver um jogolôzinho, não é? Não tem umas coroas aí, umas veias aí? Ou não? Ok? Sim. E relação de pai e filho, relação de governante, tudo, velho. Inclusive, eu acredito que isso vai mudar pesadamente, inclusive, eu acredito que esse negócio de mulher poder dar quem quiser, adolescente, o pai e a mãe dá risada do adolescente dando uma coleguinha, isso só acontece devido a distorções, a mentiras, a mentira da ação de alimentos, a mentira do concurso público, a mentira do Elfé. Não existe o Elfé em Cuba, não é isso? Como é que tá a fecundidade de Cuba na Venezuela? Baixíssima. Não tem ajuda nenhuma pra negócio de mãe solteira, essas coisas lá, não é isso? Na hora que acaba a energia elétrica, na hora que acaba a abundância, o feminismo acaba em 24 horas, não é isso? Esse mundo feminista que todo mundo pode tudo, que você é o que você quiser ser, isso aí é uma fantasia que só existe na riqueza e abundância, não é isso? É. E acabou. E o que é que você vê, por exemplo, um país adotando o Bitcoin como moeda? O que é que você enxerga disso aí? E fala qual é o país que tá... É o Salvador, adotou, mas tem vários países que, inclusive na Suíça, tem vários cantões, TSUG, mesmo você paga todos os tributos de Bitcoin, você pode inclusive chegar lá e comprar sua residência com isenção perpétua de impostos até depois de sua morte. Se a sua família morar na Suíça, lá no TSUG, onde tem um Crypto Valley, tem vários países que aceitam o Bitcoin como tributo, agora como um custo forçado, como moeda oficial do país, é o Salvador. Alguns países da África tentaram, mas não incorporaram isso. A questão é que isso é um passo menos relevante pra mim, esse negócio de legal. O que interessa não é o que a lei diz, o que interessa é o que é, né? Quem ganhou a eleição na Venezuela? O que interessa é o que é, o que a lei diz que é, não é isso? É. É isso. Como é que chama? A realidade material, pra mim, é muito mais relevante do que a realidade formal. O ouro é dinheiro? O ouro é uma espécie de dinheiro, embora hoje seja inviável, porque a maioria das pessoas não tem mais como certificar o ouro, um custo altíssimo de transação e você não consegue carregar de um país pro outro. O Valdemar da Costa Neto tem mais amizade, mais advogado, qualquer um de nós, e tá respondendo um processo que tinha uma merda de apepita de mil dólares na casa dele, não é isso? Cinco mil reais. Pois é, pois é. É isso. A maioria das pessoas não tem como transportar ouro, você consegue levar ouro do Brasil? Não. Você não consegue nem sair com 10 mil reais no Brasil, pô. Agora, nossos pais e avós, na época que o ouro era dinheiro, eles transacionavam com ouro? Transacionavam. Eles transacionavam com uma moeda que era lastreada em ouro, né? Em ouro, sim. Era certinho. Eu acredito que o mesmo vai acontecer no futuro, o Bitcoin vai ser como título nobiliárquico. Quem tiver isso vai manter o padrão, você nunca tem que vender nada. Tem alguns bancos também comprando ouro nos Estados Unidos, como é que você vê esse movimento? É consequência do juro negativo, é consequência do juro negativo. Não existe mais investimento. Não tem nada em perda fixa, perda variável, não tem mais renda fixa, é perda fixa, não tem renda variável, é perda variável. Se a inflação é 20%, você tem algum título pagando líquido 20% sem risco no Brasil? Em dólar 10, a metade daqui, tem algum título pagando 10? Anual, né? Pois é, anual tem. Não, você consegue fazer um cash and carry de dólar a 10, 15%, você consegue fazer um aluguel de stable, mas você está assumindo vários riscos compostos, não é sem risco, não é isso ou não? Sim, sim, sim. Em real, você nem assumindo risco já não consegue bater a impressão da moeda. Então, não tem quem acreditar no legacy, quem acreditar no sistema convencional falido, não é isso? Pronto, o legacy é o 3G, não é isso? Que é o sistema que ainda é mais dominante. Eu acho que é o edge ainda. Eu acho que é o edge ainda. Não, mas em relação à fiação e tal, é isso, que é um sistema que está dominante, mas ainda não é o de ponta, não é isso? Mas é o que tem a infraestrutura toda pronta. Sim, exatamente. Para ter a infraestrutura que a gente estava conversando no início, não é isso? O 5G é muito mais banda, ela tem C menor, vai ter mais torre, mas para isso, tá? Mas tem uma limitação, né? Porque toda banda de frequência tem uma limitação, e às vezes as pessoas não entendem isso. A fibra ótica, ela não tem limite. É a luz, não tem limite. É, não é fio. Fio você pode ter um milhão de fios ali, um do lado do outro ou não? Sim. É. Já no ar você tem fovias ali com frequências que são únicas. E se você disputar, você escolhamba um do outro? Escolhamba o outro, exatamente. Inclusive na guerra da Ucrânia, lá da Rússia, inclusive um dos ataques é exatamente esse, você ficar utilizando e enchendo de, jamiando a frequência que os caras usam de localização, de comunicação, de referência, né? Exatamente. É o que, por exemplo, é a tecnologia que se usa como um bloqueador de celular. O que é que você faz? Você joga... Você já viu aquele negócio que tem um monte de antena que os vagabundos usam, inclusive para roubar caminhão, roubar carro que tem localizador? Sim, sim, sim. Porque ele faz exatamente isso, aí gera uma carada de sinais e inutilizar o sinal do... Todas as frequências e inutiliza. Exatamente. E vai embora. O cara pensa que está conectando em uma base, mas não está conectando ali, na verdade, como se fosse um access point, né? Que está ali, que está... Só para... Fake, que está ali só para embaralhar o sinal e ponto. Então tem, tem uma... Existe a limitação do 5G, mas já na fibra você não tem essa limitação. Então, ah, o 5G é importante? É. Qual o futuro do 5G? Eu já não acho que é tão grandioso assim, porque temos o problema de investimento, né? E já... Os Estados Unidos... Aquela... Quando o cara tem o Wi-Fi de alguma empresa, normalmente ele deixa todos os hotspots da cidade, o cara usa o Wi-Fi, não é isso? Exato. Como é as empresas lá que tem Verizon, não sei o que lá. Verizon, AT&T... Aí você compra o Wi-Fi de sua casa de empresa e você usa o Wi-Fi de uma carada de casa. Exatamente. Você usa o Wi-Fi da cidade inteira, não é isso? Sim, sim, sim. Inclusive, até uma novidade, a gente está fazendo isso em Morro de São Paulo. A gente atende Morro de São Paulo e a gente está abrindo agora. É, ainda esse mês... Aí vocês meteram os roteadores todos? Todos os roteadores vai entrar uma banda adicional. Então, o cliente, por exemplo, tem um plano lá de 300 megas. A gente vai deixar 100 megas a mais, ele vai encostar no outro hotel, no outro restaurante e usa a internet, não precisa nem de ter 3G uma porra dessa, ele vai ter internet... Vai facilitar muito a vida dos moradores. A gente está fazendo uma ampliação lá. Dos moradores e clientes, não é isso? Dos moradores e clientes. Quem não for cliente, infelizmente... Irmanduço já morreu, não é isso? Irmanduço já morreu. E foi betificada. E espero que eu não morra tão cedo e que também não quero ser betificado, não. Se for salvo, já está ótimo, não é isso? Já está bom demais. Mas, falando ainda de tecnologia, você vê, o Bitcoin veio para ser a nova moeda ou uma das moedas, para mim é a principal moeda, tem outras aí, cada um defende sua tese, mas para mim veio para ser a moeda do futuro. Porque tem todos esses pontos que você falou e tem a questão daqueles pontos que a gente estava conversando mais cedo, que é a questão da criptografia, da invulnerabilidade. Então, o que você pode falar de uma maneira mais leiga para quem é cliente nosso, que está ouvindo isso pela primeira vez? Quem é que vai, quem me garante que se me roubarem meu celular não vão estar levando ali meus bitcoins, minhas economias? Se você demora e deixar a chave ali, levam. Se você escrever num papel e deixar o vagabundo levar o papel, eles te roubam, não é isso? Se você deixar seu Bitcoin na mão de outro terceiro, o terceiro pode lhe roubar. Agora, se você tiver o mínimo de esforço, ouça o livro, está de graça, é de liberdade lá, procurei Bitcoin Redpill, tem de graça PDF na internet, tem de graça editado. Se você fizer sua autocustódia, ninguém pode lhe roubar. Você pode botar assim na sua cabeça, mas para isso você tem que ser capaz de fora da internet gerar e assinar suas chaves. Isso é possível. Agora tem que estudar. É como a energia elétrica. Alguém se deu bem mexendo com a energia elétrica sem estudar? Se deu mal. O Bitcoin lhe dá imunidade a controle de capitais, imunidade a expropriação por inflação, a diluição por inflação, imunidade a expropriação violenta, não é isso? E custo zero de custódia. Guardar ouro é caríssimo, não é isso? Guardar Bitcoin é baratíssimo. É isso. O Bitcoin lhe dá várias imunidades sob jurisdições, lhe dá várias possibilidades. Agora, para você explorar ao máximo, como você tem que... Tudo aqui é energia elétrica. A lâmpada, o som, tudo depende, não é isso? Até o cenário. Agora, se você mexer em fiação sem estudar, você vai se dar muito mal, não é isso? Sim. A mesma coisa. O maior investimento, o mais importante investimento que você tem que fazer é em educação real. É entender o que é o negócio. Entender o que mais funciona. Primeiro, dedicar tempo antes de botar dinheiro, não é isso? Por isso que eu falo, rapaz, você quer comprar? Compre um real, compre cinco reais na BIPA. Tem outras corretoras que é barato comprar. A BIPA já dá uns cem reais ali, usando o seu código ali e dá para... Não dá de uma vez, não. Você compra dez reais, ele dá cinco. Aí você compra vinte, ele dá dez. Ele vai dando umas besteirinhas para você estimular você a conhecer a plataforma. Mas tem um monte de outra de corretoras. Tem que ver qual o seu perfil, qual a quantidade que você quer comprar. Você quer comprar formal, informal, internacional, estrangeira. Então, se você começar a testar, acho que a BIPA já... Isso, isso para cinco reais, dez reais é campeão, é imbatível. Para você sacar na Lighting, sacar um chain, aprender a utilizar, vai... Pô, excelente. Então, pessoal, tem que acessar o livro do 3OITão aí. Bitcoin Redpill, está lá no... Pode ir lá, minhahonra.net, educaçãoreal.com, tem lá. Baixa aqui o livro grátis, você clica ali que você baixa. Então, minhahonra.net, entra no site e acessa, pega o livro lá. Tem no YouTube também, ele em áudio, né? Ditado. Quem não gosta de ler, pode estar ouvindo no carro, em qualquer lugar ali, no trânsito, que está, vai estar indo para o trabalho, vai ouvindo, ouve uma vez, duas vezes, três vezes.